O segundo congresso paraibano de nutrição aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de outubro. O evento trouxe os mais recentes conhecimentos sobre nutrigenômica e nutrigenética. Foram disseminados assuntos relevantes para a atuação do profissional de nutrição no mercado de trabalho. Esse é o nosso segundo evento a nível regional, é o segundo congresso paraibano de nutrição. E nesse ano trouxemos novidades da pesquisa nacional e internacional. Conseguimos inscrições de alunos de Cajazeiras, João Pessoa, Campina Grande. Então foi um evento não só para a Patos, mas foi um evento também que concentrou alunos egressos de nutrição e também alunos de várias instituições de graduação daqui da Paraíba. Dentro da programação aconteceram 10 minicursos, palestras, oficinas gastronômicas, mesa redonda e workshop. Dando início às atividades, o encontro contou com a presença do profissional de educação física, Rodrigo Gonçalves Dias. Sua participação foi no workshop, abordando genética, emagrecimento, exercício físico e nutrição. Aprimorando os acadêmicos sobre a importância de conhecer bem os produtos que devem ser utilizados para fins de emagrecimento. Infelizmente nós temos no mercado muitas coisas sendo faladas, prometidas para o emagrecimento e que na verdade, na verdade, são faladas de forma errada e os produtos não cumprem com o que realmente é o proposto. Então a intenção com esse curso é atualizar um pouquinho esses profissionais relacionados ao que existe de realmente científico e comprovado que pode ser utilizado para fins de emagrecimento, sem você ferir o consumidor, que é aquela pessoa que está indo atrás da questão do emagrecimento especificamente. A palestra de abertura foi com a doutora Raquel Ataíde, falando sobre nutri-genética e nutri-genômica na prática clínica do nutricionista. Foi um momento coberto de aprendizado para os participantes. A nutri-genética e a nutri-genômica com foco para o nutricionista, na prática, na verdade, do nutricionista. Ele traz uma compilação, um livro, dos artigos mais atuais, mostrando como é que a gente pode atuar na clínica, não é, na verdade, na clínica, com a genética. Então o livro, ele traz essa parte de mostrar como os alimentos estão interferindo, influenciando as doenças crônicas não transmissíveis hoje em dia. Durante as atividades, os estudantes também foram orientados para realizarem pesquisas científicas. Foram desenvolvidos projetos sobre práticas nutricionais, onde compartilharam com o público através de painéis que foram expostos no ginásio das FIP. O aluno Tiago Viana realizou sua pesquisa sobre a regulação do sono com os hábitos alimentares. A pesquisa minha foi baseada na relação do sono, da regulação do sono com os hábitos alimentares. Uma via de mão dupla que se encaixa perfeitamente, certo? E que a gente precisa ter isso em mente, enquanto nutricionista, para que a gente possa estar avaliando o nosso cliente, nosso usuário, para que possa também prescrever um plano alimentar baseado na forma que o nosso cliente possa estar assim regulando o seu sono. Tanto os alimentos podem ajudar, como o sono também vai ajudar assim na sua vida de forma geral. E a gente pode ver que isso é de muita importância para que o nutricionista entenda sobre esse assunto. No encerramento, foram promovidas palestras com a nutricionista Keila Querino e os nutricionistas cearenses Diogo Júnior e Emanuel Diego, onde enriqueceram o momento com suas experiências relacionadas à genética. Uma satisfação muito grande, porque a gente está contribuindo para essa ciência nova, e essa ciência que está cada vez mais se incorporando na realidade das pessoas, que é a nutrigenética, a nutrigenômica, e cada dia mais as pesquisas estão mostrando que a genética tem influência na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. Com a vasta programação que foi preparada para o segundo congresso de nutrição, os estudantes saíram com um conhecimento maior sobre a nutrigenômica e a nutrigenética. O evento foi muito bom para mim. Teve vários profissionais capacitados, onde trataram dos temas nutrigenética e nutrigenômica. E assim, agradeceu demais a minha vida acadêmica e profissional futura.